Com muita alegria, então, estamos recebendo hoje uma sexta-feira esplendorosa, dia de sol. Faz muito calor em Florianópolis e a esse calor do clima vamos acrescentar o calor de receber uma pró-cooperada. Nossa querida Luciane Alves Pinheiro está aqui, companheira de São Miguel do Oeste, dessa cooperativa que está sendo fundada e instalada lá com o Portal do Desacato. Me pediram para conversar contigo. Como estás? Estou muito bem, muito feliz, uma das melhores sexta-feiras desse ano, reencontrar contigo e conhecer toda essa galera da casa da outra. Hoje pela manhã estivemos com a Isabel, no Jornal dos Trabalhadores. Então está sendo tudo muito novo e muito necessário, muito lindo, e a gente está aqui para conhecer todo mundo, um sonho para agradecer. Nós precisamos também na experiência tua e dos companheiros lá do extremo oeste, da pastoral. É importante vocês acrescentarem e agregarem toda essa qualidade dos movimentos sociais, da luta pela terra, da agricultura, das cooperativas, de todo esse processo maravilhoso da periferia, da favela, que com muito orgulho, Eliezer chama de favela e está correto. E ele explica a história desde Canudos, é muito elemento novo, muita riqueza nova que se agrega para nós na cooperativa. Então é importante dizer para os companheiros do oeste, para ti Cláudia, para ti Júlia, para Pedrinho, para Guedes, para Eliezer, para Paulinho, para Maura, aliás, muita saudade das panquecas da Maura, e para todos os outros que não mencionei, a Cláudia Bangas e por aí, que este é um momento de grande felicidade para nós, porque quando chegou a companheira Cláudia aqui por primeira vez, que foi em março deste ano, como falou muito bem nossa diretora-geral, a Tali, foi memorável, foi um marco, e agora já está aqui a Jô, e a Jô terá para anunciar agora para vocês alguma coisa sobre o tal famoso café anticolonial e a sexta versão do café. Qual é a proposta? Então, nesse diálogo que a gente fez entre o extremo oeste, o coletivo da Pastoral da Juventude Rural, o Pastoral da Juventude do Meio Popular, com o Portal Desacato, para construir esse café anticolonial, para nós, primeiro veio como surpresa, como novo, obviamente, e aí vem como uma ideia, uma possibilidade e também como uma construção coletiva de enfrentamento. Porque falar café anticolonial no espaço onde foi colonizado é um grande enfrentamento. E aí esse café também vai construir, ou melhor, vai continuar contribuindo nessa ponte que existe entre nós, lá no extremo oeste e aqui na capital, de uma construção grandiosa e revolucionária, do ponto de vista da classe trabalhadora, no enfrentamento direto contra tudo que a burguesia tem construído, da hegemonia e daquilo que eles pensam que é importante para nós. E para nós é importante, porque Desacato agora, 25 de agosto, faz nove anos, e são nove anos falando dos companheiros caboclos, dos povos originários, das mulheres, falando dos companheiros haitianos, que visitamos outro dia lá também, falando da mulher agricultura, a mulher camponesa, que tem um papel fundamental nisso tudo, daquela cultura, e é realmente São Miguel do Oeste, e agora, por extensão, o extremo oeste e oeste como um todo, para nós é fundamental. Comentava hoje com a Jo, na verdade, onde estão acontecendo as lutas? É uma luta que não passa pela burocracia do gabinete, que não passa por diversos estágios da lei burguesa, digamos. É aí onde o enfrentamento está dado. E levaram uma cooperativa de comunicação para lá, para criar fontes de emprego mais tarde, ou mais cedo também lá, para produzir informação lá de qualidade, é muito importante, como também é importante poder contribuir com a radicultura comunitária, com o jornal comunitário, Jo. Então, a presença da Jo aqui tem um significado muito grande, porque unifica cada vez mais o que a gente está fazendo. E é uma coisa que é muito clara para nós. Uma coisa é a relação virtual, que todos nós, se a urgência sabe, mantemos cotidianamente, desde o alvorecer até a meia-noite. Outra coisa é quando a gente consegue se abraçar, consegue se dar um beijo, consegue conversar, até a tê, consegue compartilhar o pau. É isso que nós estamos fazendo e com a informação também estamos fazendo isso. Uma coisa importante que você lembrou antes, que o extremo oeste é núcleo de grandes lutas pela terra, vem se fortalecendo na luta da identidade da favela, e aí também a soberania. Então, o extremo oeste é um espaço onde estão muitos movimentos sociais, especialmente os movimentos da Via Campesina, que tem construído dentro da estratégia revolucionária, grandes momentos. E fazer para a gente, Santa Catarina, que é um estado, historicamente, sob o mando reacionário, sob o mando da direita, fazer esse elo e levar essa outra informação partindo da base de construção, da base do nosso povo, de onde eles trabalham, da roça, da periferia, da favela, enfim. A comunicação vindo de lá, que é a comunicação verdadeira, isso é um grande avanço do ponto de vista de luta da classe trabalhadora. Bom, eu não posso dizer obrigado como se fosse uma entrevistada ou uma convidada, porque agora a Jô também faz parte da cooperativa de trabalho do Desacato e também faz parte do portal do Desacato. Apenas te dizer obrigado. A gente aprendeu muito na última viagem, na visita a São Miguel. A gente quer mais uma vez manifestar o agradecimento por todo o aprendizado, dar nossa lembrança a todos os companheiros, inclusive da igreja, ao Renéu, ao Notário, ao Luciano, né? Enfim, um grande carinho para Maria Carmen Vieiro. Desculpem-os que eu estou esquecendo. Um beijo enorme para a GLAE, a querida GLAE Isadora. Enfim, um beijo para todos vocês. E estas reuniões serão cada vez mais frequentes, porque é isso que nos demanda este momento histórico, do ponto de vista político, do ponto de vista educacional e do ponto de vista da premissa que agora juntos temos no extremo oeste e aqui, que é informar para educar, educar para formar e formar para transformar. Agradecemos também aos dois companheiros que estão filmando isto, o Márcio Papa e a Janaína Machado, né? E em nome de todos nós e sempre os companheiros do oeste que está chegando lá na terceira semana de setembro, nossa presidenta, a Rosângela de Assis, para fazer uma agenda como a que eu fiz, com muito carinho para vocês. Obrigado, João. Obrigada a você, Raul. Obrigada a essa galera linda aqui, companheiros e companheiras que a gente nem conhecia e já amava. E eu quero mandar um beijo lá para o nosso coletivo, para a Claudinha, para a Cláudia, para a Maura, para o Pedro, para o Thais, para o Wesley, para o Paulinho. Para a Júlia. Para a Júlia. A Julinha. E mandar um beijo bem grande para os nossos companheiros da Via Campesina, em especial o MPA, que é forte lá na nossa região também. O companheiro Tairi também. Tem contribuído muito também em várias atividades. É isso. E o MMC, o Movimento Mulheres Camponesas e o Movimento Mulheres Trabalhadoras Urbanas também. Esta mensagem, este pequeno flash jornalístico, mais de convivência, de partilha com nossos leitores, com nossa audiência. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês.